Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. A famosa expressão do Papa Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou na igreja, foi proferida em 1972 e até hoje ecoa como um aviso que muitos ainda não compreenderam plenamente. Na época, ele referia-se à infiltração de erros e confusões dentro da igreja católica que ameaçavam obscurecer a verdadeira fé. Hoje, com os acontecimentos que vemos em muitos lugares, essa advertência torna-se cada vez mais evidente. No Brasil, o Santuário Nacional de Aparecida, um dos maiores locais de peregrinação mariana no mundo, tem sido palco de situações que inquietam muitos fiéis, com práticas que parecem distanciar-se das tradições da igreja, como celebrações litúrgicas com elementos de religiões afro-brasileiras, eventos que misturam política e partidária com a fé e procissões sem os tradicionais andores, substituídos por trenzinhos e outros adereços. Há uma crescente preocupação quanto à fidelidade e à centralidade da fé católica. Quando o Papa Francisco aceitou a renúncia do antigo arcebispo e nomeou um novo, muitos esperavam que o Santuário retomasse um caminho mais fiel às suas origens. No entanto, para alguns, parece que a situação só piorou e o distanciamento das tradições litúrgicas e devocionais católicas torna-se cada vez mais alarmante. Diante disso, como católicos, somos chamados a nos unir em oração, pedindo que Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, interceda por nós e pise na cabeça de todas as forças que tentam desviar a casa de Deus de sua verdadeira finalidade. Devemos clamar pela restauração da sacralidade no santuário, para que ele volte a ser um lugar de oração, santidade e fiel testemunho da fé católica. Alinhado com os ensinamentos da Santa Igreja, essa situação em Aparecida não é um caso isolado, mas reflete uma tendência que se observa em muitos ambientes católicos, onde a modernização e a busca por inovações acabam diluindo a essência da fé e tradição. A centralidade do altar, a reverência devida à Eucaristia e o respeito às normas litúrgicas são elementos fundamentais que parecem estar sendo negligenciados em nome de uma atualização que, em vez de edificar, confunde os fiéis. A introdução de práticas que não condizem com a herança litúrgica da Igreja Católica gera um cenário de desacordo e desorientação espiritual. A liturgia que deveria ser um reflexo fiel do mistério divino, muitas vezes é transformada em um espetáculo cultural ou social. Isso é especialmente preocupante no Santuário de Aparecida, um lugar que deveria ser o coração pulsante da devoção mariana no Brasil, atraindo multidões, não por inovações ou adaptações culturais, mas pela pureza de sua fé e pela profundidade de suas tradições. Para muitos fiéis, o afastamento das práticas tradicionais e a introdução de elementos estranhos ao culto católico parecem minar a identidade do maior santuário mariano do país. A substituição de procissões tradicionais por elementos que lembram mais uma festividade secular do que uma celebração religiosa deixa evidente uma perda de foco. Isso não só preocupa aqueles que amam o santuário, mas também ameaça o testemunho da fé que deveria ser dado a todos os peregrinos. A Igreja sempre valorizou a inculturação, mas essa nunca deve comprometer a essência da fé. Quando elementos de outras tradições religiosas ou influências políticas são incorporados sem critério adequado, há o risco de confundir a fé católica com ideologias ou práticas que não se coadunam com os ensinamentos da Igreja. A situação atual em Aparecida exige vigilância e um retorno às raízes, para que o santuário seja, acima de tudo, um lugar onde a doutrina e a devoção estejam em plena harmonia com o magistério da Igreja. Portanto, os católicos devem intensificar suas orações e esforços para que o santuário de Aparecida possa voltar a ser um farol de ortodoxia, espiritualidade e devoção mariana. É fundamental que os fiéis conscientizem da importância de preservar o caráter sagrado e a autenticidade da fé, especialmente em lugares tão representativos como o santuário nacional. Quando a centralidade da liturgia é comprometida e a clareza dos ensinamentos católicos é obscurecida por práticas alheias à tradição, corre-se o risco de enfraquecer o verdadeiro significado da adoração e do culto a Deus. O santuário de Aparecida tem um papel de destaque como local de peregrinação e devoção e sua missão deve ser a de alimentar a fé dos peregrinos com uma vivência profunda e fiel do catolicismo. Para muitos é doloroso ver que a busca por uma expressão mais contemporânea da fé esteja levando a uma descaracterização das celebrações e de símbolos que carregam um rico significado espiritual. A preservação das formas tradicionais de devoção não é uma rejeição ao mundo moderno, mas sim um testemunho de que a fé católica transcede o tempo e se enraíza em uma verdade perene. Os católicos são chamados a rezar pela renovação espiritual do santuário, para que ele possa ser um verdadeiro centro de evangelização, fiel aos princípios que guiaram a igreja ao longo dos séculos. A modernização não deve ser confundida com a diluição da fé. O autêntico progresso consiste em aprofundar as raízes e não em substituí-las por algo passageiro e sem substância. Há uma necessidade urgente de maior discernimento e fidelidade ao que a igreja ensina, especialmente em tempos de confusão. Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Rainha do Brasil, continue a guiar este povo. Intercedendo junto a Cristo para que o santuário seja um lugar de conversão, de encontro com Deus e de renovação da fé. Com humildade e confiança, peçamos a Deus a graça de ver o Santuário Nacional retornar à sua missão principal. Ser um espaço de adoração genuína e de testemunho da fé católica. Somente através da oração e do compromisso com a verdade é que será possível restaurar essa claridade que tantos desejam ver em Aparecida. Que Nossa Senhora interceda que possamos, unidos, trabalhar pela revitalização espiritual e pela defesa da integridade da igreja, para que ela continue a ser farol e guia para todos os fiéis. Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Estamos sempre em oração por vocês e gostaríamos de conhecer mais sobre a nossa comunidade. Deixe seu pedido de oração nos comentários e conte-nos de qual parte do Brasil você está nos assistindo. Isso nos ajuda a fortalecer ainda mais nossa conexão. E tem mais. Não se esqueça de visitar nossa loja virtual Cantinho Yeshua. Estamos com frete grátis para todo o Brasil. Aproveite para conferir as novidades e apoiar nosso trabalho de evangelização. Se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito a divulgar a Palavra de Deus pelo YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.